Esses começam, eu acredito que a parte mais desafiadora foi o carro, né? Foi o carro, daí a gente começou, daí a gente fez um carro, levamos um golpe, foi bem... Levaram um golpe, nossa, que chato, gente. Dois dias antes do carro ir, ele não tava pronto. Dois dias antes do desfile? Perrengue número um. A gente tem tantos, a gente pode... Ah, conta aí. Quem cabe na mão? Meu Deus, gente. Perrengue número um foi de a gente ter que... E vocês pagaram quanto até ali? Cara, agora tudo... Tipo, quanto que vocês perderam, mais ou menos? Eu não lembro... Assim, de fato, não foi perdido o dinheiro. Não? É, porque o carro... A pessoa não entregou, assim, gente. Só que ele não entregou como a gente tinha combinado a entrega, entendi. Mas, tipo, eu não lembro, mas... Era... Ah, eu não lembro. É, eu não lembro. A gente vai mentir se falar... É, mas... Sei lá, acho que era uns 30, 50 mil, não era? É... 40 mil. É, eu acho que foi alguma coisa assim. Eu acho que era 40 mil. Pra ele, mas mais alguma coisa pro outro... É, mais ou menos isso. Era só a parte da ferragem, assim? É. Aí a gente ia lá e ele falava, não, mas vai, eu vou fazer. Não me recordo, mas as nossas... Tipo, assim, o cara é de Bumenau, era de outra cidade? Não, era de Bumenau, de Bumenau mesmo, é. Que foi o serralheiro, né? Serralheiro. Daí ele falava, não, mas eu vou arrumar. Daí a gente falou, não, mas não tá bom. Não cumpriu. Tipo, as bolachas. Tipo, a gente tinha mandado fazer bolacha, tipo, bem lindas, assim, e tal. Daí a gente imprimia as bolachas, assim, na madrinha. E imprimia, e deu muito certo. Foi até ano passado. Foi até ano passado. Essas bolachas que deram muito certo. Guerreiras. Não, e a gente pintando o carro. Eu na raça, né? Passando, pintando, nós mesmos fazendo. Porque tu tinha que entrar com o carro, senão tu... Sim. Imagina, a gente chegar e não chegar o carro. Sim. E o próximo perrengue depois do... Daí o próximo... Imagina, é um carro alegórico. Sim. Tipo, que tu não tem noção, as pessoas não têm noção, né? Vai dirigir a primeira vez. Daí a gente tinha, no dia que abriu o desfile, 5 horas da manhã, a gente ia aparecer no Bom Dia Brasil. Ao vivo, Líquida Globo. Isso. Carro novo. Carro novo e tal, 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 tal. A novidade, né? Novidade, meu. É em rede nacional, era, tipo, uma coisa louca, assim. Daí, tipo, meu, a gente de traje, não, 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 não. Buscaram o carro. Recebiam a ligação. Cauê. Aconteceu um desastre. O coração da frente voou na Via Expressa. Por causa da aerodinâmica. E partiu em dois, assim. Meu. Coração partido. Vocês ficaram também, literalmente. Cara, eu só sabia chorar. Eu chorava tanto. Porque a gente já vinha de um... Sim. Estresse de imagem, né? Era muito, era uma coisa atrás da outra. E eu só chorava, só chorava. Daí, beleza. Colocamos ele lá na Vila Germânica. O cara, chamei o cara pra colar. Ele colou, mas com o racho ali, no meio. E botei ele pra... E botei ele meio que de costas, assim. Então, não apareceu na filmagem. Conseguimos fazer a filmagem. Primeira etapa. Conflue. O cara colou, refez, não sei o que, não sei o que. Vamos pro desfile. Cinco horas da tarde. Carro indo pro desfile. Lá eu recebi uma ligação. Cauê, o carro passou no fio, arrancou. Arrancou a metade do coração da coisa. Cara, aquele dia... Isso, o coração sofreu. Ele tava em quatro já. O cara não tava em Pomerode. Ele não tinha como vir. Daí eu falei, cara, Deus manda chuva. Pelo amor de Deus. Olha essa boca. Choveu. Meu, daí cancelou o desfile. Cancelou o desfile. Cancelou o desfile. Mas o cara conseguiu. Ele veio. Arrumou e a gente na chuva passou na 15. Ó, é? Ele veio. Era chovendo e ele tava lá, coitado. Arrumando, arrumando, arrumando. E a gente falou, não, a gente vai desfilar. Até que a gente era de isopor ainda, porque a gente não tinha dinheiro pra fibrar ele. Isso. A gente não teve dinheiro pra fibrar o carro. O coração era de isopor, por isso que ele... Era de isopor. É, isso. Daí ele tinha... Ele era mais frágil do que o comum, assim, né? Claro. Enfim, né, a gente... Meu, era... Eu suoro e lágrimas esse suor, gente. Era pra tudo ser feito bem bonitinho e tal. A gente foi lá, comprou sanca, botou sanca. Foi colocando assim como a gente... Como a gente achava pra melhorar. É, como a gente imaginava que ele ia ficar. E, cara, aquele projeto veio até ano passado. Esse ano a gente arrumou ele. Sim. Total, né? É impressionante, porque sendo dessa forma que vocês... Não, mas ele era... Ele é lindo? Não, é lindo. As pessoas não sabem, né? É que a gente passou o preço de renda todos, é. Mas a gente passou. A gente passou. O primeiro ano foi, assim, prova de fogo. E o motor ali, o chassi é de quê? É Kombi. Kombi? Daí uma pessoa, ela dirige ali e tal. Isso, isso, é. Então... E daí a gente tinha o desafio também de entregar as bolachas. A gente fez no mil no primeiro ano. Nossa, quem é que fez? Pra nós era demais, né? Parceira de vocês. É, isso. Mas pra nós era demais mil bolachas, né? Primeiro ano a gente fez na Fuss House, né? Foi. Mil bolachas. É lá que é bem... É, como é que é o nome lá? É Fuss House. É São Martinho, né? Ah, tá, tá, tá. O lugar é... É, lá em São Martinho. Isso. A gente fez lá lindas as bolachas e tal, mas tipo, investimento bem mais alto, né? Que tem a qualidade. Sim. E... E a gente fez, né? E achou que mil bolachas era assim, até... Deu nem metade do desfile. Sonho meu. Passou ali na Praça da Patagônia. Passou na Praça da Patagônia. Meu Deus do céu. Enfim, né? A galera quer entregar. Sim. A gente tem bastante problema com o shopping também, que é um problema recorrente com os carros, né? Tipo, ah, de shopping gelado, de sair shopping, não sabia, troca mangueira e compra torneira italiana. E compra não sei o que, daí a galera bêbada mexe na torneira, mexe na... É uma loucura. É uma loucura. Todo mundo vira mecânico de shopping. Só que a gente veio... É isso. Todo mundo vira mecânico de shopping, todo mundo na hora sabe. Não sabe. Enfim, daí a gente veio inovando, assim, né? O nosso carro, ele... E ele é pra ser uma alegoria da quitanda de venda de bolachas, né? É, como se fosse uma quitanda de lá, um bolante, assim. Legal, legal, legal. Então, e o nosso carro vem inovando. Tipo, a gente foi o primeiro carro que soltou CO2, tipo, na Rua 15 de novembro, né? É a fumaça ali. Que é aquela fumaça mais espessa. Sim, sim. Que dá todo aquele efeito, né? E já a gente já soltou no primeiro ano, né? Já. Ah, que legal. Já foi uma inovação. Já foi o primeiro carro a fazer. Isso, já foi uma inovação, né? Enfim, a gente veio inovando. A gente soltava até papel picado, porque papel picado biodegradável, né? Interessante isso. Mas vocês não soltam mais, não pode mais? É, agora não pode mais. Mesmo sendo biodegradável. Mesmo sendo... Eles pediram laudo, né? A gente entregou o laudo normal do biodegradável, do papel, né? Mas, claro, mesmo assim, o papel, né? A gente entende que ele... Assim, tratando de coisas que são feitas pelo governo, a prefeitura, ou que são aliados a isso, a gente sabe que existe sempre um problema do mimimi do público, né? Então, eles tiveram muita reclamação, tipo, da questão do público. Porque essa informação não chega, né? Não chega, é. Não chega de fato, né? Ah, é meu, olha ali, não sei o quê. Estão sujando a cidade. Estão sujando a cidade. Estão sujando a cidade, ó, perfeito e tal, né? Sim. Né? Então, eles são... Até provar que focinho de porco não é tomada, dá muito trabalho. Isso, é. Então, a gente super entende. A gente soltava, obviamente, porque era permitido. Porque podia e hoje não é mais permitido. Então, obviamente, a gente não vai soltar. Até que o pessoal... Nossa, assim, o pessoal... Amarava, é. A gente tem os vídeos, né? É, não. Era um momento incrível, assim. Mas é interessante. E eu acho que a nossa... E eu acho que precisava mais disso. Precisava demais. Sabe? Pô, tem a galera da limpeza, né? Passa a galera da limpeza. Querendo ou não, já tá limpa. É, já tá limpa. Nós temos essa organização. Nós aqui já é de prate termos isso, né? Então, eu não vejo por que não crescer nisso. Não trazer mais efeitos visuais. Que tornem o nosso desfile cada vez mais incrível. Sabe? Então, não é porque a gente tem esse potencial. Temos aqui. Então, a ideia, a minha ideia sempre era trazer algo inovador que pudesse, né? Além do carro e tudo mais, que pudesse trazer alegria. Por quê? Né? Eu tenho a minha... Eu tenho a missão do nosso grupo. É, de fato, levar alegria. É levar alegria pra Rua 15. Não vem. Mostrar o que, de fato, é a nossa festa. Porque eu vejo muitas pessoas desfilando, achando que estão ali desfilando num desfile de moda. Sabe? E não é isso que a nossa festa quer mostrar. Não é isso que a gente quer passar pro nosso público, né? Não é isso que as pessoas querem ver, né? Não é a sociedade desfilando e os outros ali pedindo shopping. Eu tô ali pra salo, né? Exatamente. Sabe? Não é sobre isso. A nossa festa não é sobre isso. Não é uma festa de... Né? De... Ah! Que traz tanto retorno pra cidade e que as pessoas não vêm por causa disso também. Eu concordo com a gente. Porque as pessoas atrelam a uma posição social... Uma coisa aí de elite, né? Isso, é. E não tem nada a ver. Entende? Cara, é bem importante isso que você tá se falando. Até falei isso no último episódio ali com o pessoal do Bondi do Pato. Porque ano passado teve as enchentes ali, né? E isso impactou. E era muito... Embora tudo que foi feito, acho que foi feito da melhor forma que poderia ser feito, né? Com, assim, amenizar impactos de ambos os lados. Mas era muito triste de ver os comentários ali nas páginas de... Ah, que bom que não vai ter. Não deveria ter mais. Não sei o quê. Gente, e aí eu concordo que uma parte dessa visão seja exatamente por isso. porque as pessoas interpretam como algo elitista, né? Ah, porque a festa ficou cara e tal. Então, assim... Eles não entendem que é pra eles. Exatamente, né? Que é pra eles. Não só a festa. Os frutos que essa festa traz. A economia que gera. Quantas pessoas trabalhando. A economia que gera. Tudo. A cidade. Cara, hoje eu tava passando ali, até eu ia fazer um stories e acabei não fazendo. Cara, eu amo tudo. Que tu passa ali e tá um mar. Aquela montagem. Olha quantos profissionais, olha quantas pessoas se doando, olha quantas... A pessoa que não enxerga isso, cara, é que é uma pessoa que não faz nada de nada. Também não vai agregar nada. Tem um vazio, tem uma dor ali já de outra coisa, né? Isso, porque, cara, é impossível tu não enxergar a nossa festa... O clima é diferente. Como uma coisa boa pra sociedade, pra cidade, pra... Independentemente da tua posição social, o quão boa que é essa festa. E ainda mais praqueles que têm a posição social mais precária, ainda mais pra aquele, entende? Que gera muito emprego, renda, né? Que gera muito emprego, renda... Oportunidade. Oportunidade, conhecimento, sabe? Até traz pessoas de fora que tu pode se conectar e pode ter oportunidade gigante. Entende? Imagina se a gente fosse... São muitas conexões que acontecem e... Muitas coisas que podem, sabe? Não percebe, né? Indiretamente a gente e todas as pessoas, a população é impactada, né? Isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que foi ano retrasado. Eu fui desfilar pelo Planeta Peia e a gente... E aí o Planeta Peia sai daqui, da Vila Germânica, né? E tem uns batedores ali, o comboio vai até ali a Alameda e tal. Realmente é outra experiência você desfilar e não ser público do desfile, claro, além da energia, né? Mas porque tu vê a reação das pessoas. E aí quando a gente tava passando pela sete, vocês sabem como é que fica a Blumenau em dia de desfile, para tudo, né? Sim, sim. E aí eu pensei, cara, eu comecei a meio que me sentir mal assim, porque tipo, cara, enquanto aqui tá liberado, porque tem os batedores ali abrindo caminho e tal, a galera da outra pista da sete tá totalmente parada, eu comecei a ficar meio mal. E eu fui olhando dentro dos carros, assim, e as pessoas batendo palma. Não, não, não. E aí eu mudei totalmente o mindset, assim, sabe? É claro, é porque assim, a gente... Eu tenho uma... A gente tem que olhar só para o bem. A gente não tem que pensar que... Porque de fato não é um mal isso, né? Então se a gente pensar que tá fazendo mal, de fato vai estar fazendo mal. Mas se a gente pensar, o que que de fato isso vai... Ah, um tempinho a mais, um tempinho... Sim, né? Mas é uma época determinada. Bom, só que assim, olha todos os benefícios que isso vai te trazer, entende? Todas as coisas, óbvio. E eu também, ah, eu vou desfilar lá no... Eu tenho o carro do Leipo, então é, ah, meu, legal e tal, meu, ótimo. Mas, cara, a gente tá lá para levar alegria. Então a gente tá lá... E é isso que eu fiz no nosso grupo antes de sair do desfile. Gente, nós não estamos aqui para desfilar nossas belezas. Isso daí a gente faz na baladinha, na coisinha e tal. Nós estamos aqui para levar alegria. Que legal, cara. Então, assim, e a galera curte muito. Então nós temos esse... É todo mundo na mesma energia. Não sei o quê, porque a galera tá pra cima mesmo, tá curtindo. Porque a gente, sendo feliz, a gente consegue transmitir a felicidade para o próximo. É verdade. Então essa é a ideia do nosso carro, sempre foi essa a ideia. Claro, obviamente, tudo muito bonito, tudo muito... Porque a gente quer mostrar, de fato, a qualidade que a gente pode entregar. Mas sem ostentar. Sem ostentar, é, entende? Mas esse ano a gente vai ostentar porque vai entregar 10 mil bolachas. Ô, ô, Coma, oi! Olha só, cara. Saímos de mil para 10 mil. Ainda não tem um aviãozinho de dinheiro, mas vai ter. Agora chega até a catedral as bolachas.